Quando eu digo que deixei de te amar É porque eu te amo Quando eu digo que não quero mais você É porque eu te quero Eu tenho medo de te dar meu coração E confessar que eu estou em tuas mãos Mas não posso imaginar o que vai ser de mim Se eu te perder um dia Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tempo, falo coisas que eu não sou Mas depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Dispassando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do teu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim É Cachoeira da Seresta ao vivo Valeu! Romário Cidês O Moral de Lagoa da Valha Eu me afasto e me defendo de você Mas depois me entrego Faço o tempo, falo coisas que eu não sou E depois eu nego Mas a verdade é que eu sou louco por você E tenho medo de pensar em te perder Eu preciso aceitar que não dá mais Pra separar as nossas vidas E nessa loucura de dizer que não te quero Vou negando as aparências Dispassando as evidências Mas pra que viver fingindo Se eu não posso enganar meu coração Eu sei que te amo Chega de mentiras De negar o meu desejo Eu te quero mais que tudo Eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida Pra você fazer o que quiser de mim Só quero ouvir você dizer que sim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você pensa muito em mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Diz que é verdade Que tem saudade Que ainda você quer viver pra mim Eu vejo a luz do teu olhar Como uma noite de luar Luz que me guia onde eu for Você Você Meu motivo pra sorrir Caminho certo pra seguir Saiba que eu sou teu Meu verdadeiro amor Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Eu juro Que esse amor Não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo Do meu coração Eu juro Um homem e uma mulher Juntos pro que der e vier A meia luz A dois ações Então A gente vai sonhar E conseguir realizar Um mundo de amor Sem fim Porque só depende de nós Eu juro Por mim mesmo Por Deus Por meus pais Vou te amar Eu juro Que esse amor Não acaba jamais Vou te amar É tanto querer É tanta paixão Te amo do fundo Do meu coração Eu juro Romário Cedês O moral de Lagoa da Valha É tanto querer É tanta paixão É tanta paixão Te amo do fundo Do meu coração Eu juro Eu juro Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quanto a saudade Quanto a saudade Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor Minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Eu tô nas mãos de Deus Se cuida minha vida Lá vou eu Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo Com certeza Não é pra chorar Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo Com certeza Eu tenho que viajar Trabalhar longe de você Quando a saudade Quando a saudade Eu ligo pra meu bem querer Vou levar meu coração Tudo que a gente viveu Meu amor Minha paixão Eu sou todo seu Eu vou buscar meus sonhos Lutando as mãos de Deus Se cuida minha vida Que lá vou eu Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo Com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo Com certeza Não é pra chorar Nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo Com certeza Oh, paixão Homenagem ao grande Que eu consultou e cantou Paulinho, paixão Que Deus o tenha Valeu A porta do meu carro escancará Sentado no barzinho da esquina O som arregaçado Do seu senhor E eu beijando O litro de pinga E ela nem aí Pra mim E eu aqui pra ela É só chamar que eu vou E ela nem aí Tampouco se lixando Se eu morrer de amor Coração Coração encharcado Dependendo e chorando Lágrimas Tampouco se lixando O chifre lá Em cima e alto Estima e baixo Pensando no sujeito Que tá judiado Adeus Adeus A rocha Pra chuveira da seresta Pra chuveira da seresta Ao vivo A porta do meu carro escancará Sentado no barzinho da esquina O som arregaçado Do seu senhor E eu beijando E eu beijando O litro de pinga E ela nem aí Pra mim E eu aqui pra ela É só chamar que eu vou E ela nem aí Tampouco se lixando Se eu morrer de amor Coração encharcado Dependendo e chorando Lágrimas e álcool O chifre lá em cima E alto estima e baixo Pensa num sujeito Que tá judiado Coração encharcado Dependendo e chorando Lágrimas e álcool O chifre lá em cima E alto estima e baixo Pensa num sujeito Que tá judiado Valeu! A chuveira ao vivo A rocha Lágrimas e álcool Lágrimas e álcool Você está bonita Muito elegante Mas jovem E tão cheia de vida Eu ainda falo de flores E declamo o seu nome Mesmo meus dedos Me trazem E diz com seu telefone É minha cara É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Tudo Daquele momento Até hoje Esperei Você Daquele maldito momento Até hoje Sou você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu Valeu! Oh, machu! O moral de Lagoa da Falha Rumar e Cedês Sei, não devia dizer Disse perdoar Bem que eu queria encontrar E sorrir numa boa Mas convenhamos a vida nos faz Tão pequenos Nos preparamos pra muito E choramos por menos É minha cara Mudei minha cara Mas por dentro eu não mudo O sentimento O sentimento não para A doença não sara Seu amor ainda é tudo Ainda é tudo Daquele momento Até onde esperei Você Daquele maldito momento Até hoje Sou você Eu sei que o culpado De não ter você Sou eu E esse medo terrível De amar outra vez É meu Valeu! Valeu! É Cachoeira da Serena Está ao vivo Meu patrão Valeu! Todo sábado é assim Eu me lembro de nós dois É o dia mais difícil Sem você Outra vez os amigos Choram pra algum lugar Outra vez eu não sei direito O que vou falar Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque A solidão Um motivo pra não ficar Outra noite assim Sem saber se você vai Voltar pra mim Eu já tentei Fiz de tudo Pra te esquecer Eu até encontrei prazer Mas ninguém faz como você Quanta ilusão Ir pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois A rocha A rocha Alô, fuscão da selecenda do Brasil A rocha Quero explodir por dentro Inventar uma paixão Qualquer coisa que me arranque Qualquer coisa que me arranque A solidão O motivo É te esquecer Quanta ilusão E pra cama sem emoção Se o vazio que vem depois Só me faz lembrar de nós dois Eu já tentei, fiz de tudo pra te esquecer Eu até encontrei prazer, mas ninguém faz como você Quanta ilusão, ir pra cama sem emoção Se o vanzinho que vem depois, só me faz lembrar de nós dois Valeu! Cachoeza Saraná está ao vivo! Valeu! A vida passa, telefona e você já não me atende mais Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser, outra vez nós dois Vai chover, pingos de amor Vamos ser, outra vez nós dois Faz chover, pingos de amor Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você E veio a noite namorado se encontrando e eu estava só Vamos ser, outra vez nós dois Vai chover, pingos de amor Vamos ser, outra vez nós dois Vai chover, pingos de amor Vai chover, pingos de amor A chuveza Saraná está ao vivo Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho som, uma viola moça Eu só sei cantar Moça, eu não sei, minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir E enxergar o fundo do meu coração Moça, eu não sei, minha riqueza eu vou te contar Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Me tira a sua mão Oh, paixão! E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e o beter na canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez o seu coração Oh, paixão! Valeu! Peixe o eretá, serasta Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais Perdi a sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e o beter na canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez o seu coração E se você aceitar o amor de um violeiro E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e o beter na canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez o seu coração Seu coração Seu coração Seu coração Cachoeira da Seresta, vivo Leão Rocha Façam noites, façam dias Só não passa esse amor Madrugadas tão vazias E eu aqui com a minha dor Sonho e acordo sozinho Sozinho Faz tanta falta o teu carinho Vivo sem vida Sem destino Sem destino Sem destino E você eu morro Baby, 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 socorro Passam noites, façam dias Passam noites, façam dias Madrugadas tão vazias Madrugadas tão vazias Sozinho Sozinho Baby, 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 baby Baby, 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 socorro Sonho Sozinho 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 Baby, 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 socorro Baby, 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 socorro Oh, paixão Paixão Cachoeira Eu dormi um pouquinho De repente Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente De repente De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Oh, paixão E matando a paixão recolhida Num delírio de felicidade Em soluços você me dizia Amor, que saudade De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu De repente em menos de minuto De repente em menos de minuto Você se transformou num vulto E logo desapareceu Quando acordei Quando acordei Não te vi Que desespero Minhas lágrimas molharam a fronha Do meu travesseiro Meu bem, como é maravilhoso Sonhar com você Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar E não te ver Amor, como é triste acordar Oh, paixão Eles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Fui bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Valeu! Fui bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Eu tive o amor Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor Meu ex-amor Tem coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Fui bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só E hoje estou tão só Fui bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor Fui rico de amor E hoje estou tão só A paixão A paixão A paixão Valeu! Tchau, Tchau! Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Tchau, Tchau Oh, Lua Me traz a Luana Diz que eu a amo Com tanta paixão Oh, Lua Me traz a Luana Diga que é só seu O meu coração Eu lembro dos seus abraços Dos seus olhos azuis Quando a gente fazia amor Com os nossos corpos luz Você me abraçava Você me beijava E apagava a luz Apagava a luz Apagava a luz Apagava a luz Oh, paixão! Valeu! Oh, Lua Me traz a Luana Diz que eu a amo Com tanta paixão Oh, Lua Me traz a Luana Diga que é só seu O meu coração Eu lembro dos seus abraços Dos seus olhos azuis Quando a gente fazia amor Com os nossos corpos luz Você me abraçava Você me beijava E apagava a luz Apagava a luz Apagava a luz Apagava a luz Oh, Luana Apagava a luz Apagava a luz Apagava a luz Apagava a luz Oh, Lua A rocha Cachoeira da Sereste tá vivo Valeu, mais um pra você A rocha O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Mas não faz mal Pois eu me calo Tá tudo bem Eu sempre falo Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui E não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Valeu 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 Cachoeira da Sereste ao vivo Mais uma vez pra vocês Brasil, Brasil, Brasil Valeu Valeu E eu pensei que nunca ia te perder Mas tudo que vejo faz lembrar você Espero outro dia Pra te ver aqui De um jeito tão carente Sorriso transparente Se agarrando em mim A vida vai passando e tudo é tão igual O pranto do teu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga o pão de cada dia Eu era tão feliz Eu era tão feliz Eu era tão feliz Eu juro não sabia E nada é tão feliz E nada é mais difícil do que viver sem ti Sofrendo pela espera Sofrendo pela espera Eu não sou igual O pranto do meu rosto é feito temporal É o vinho que embriaga o pão de cada dia Eu era tão feliz, eu juro não sabia E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz E nada é mais difícil que viver sem ti Sofrendo pela espera de te ver voltar O frio do meu corpo pergunta por ti E não sei onde está Se não tivesse ido eu era tão feliz Oh, paixão! O frio do meu corpo pergunta por ti De noite eu rondo a cidade A te procurar sem encontrar No meio de olhares espinhos Em todos os bares você não está Volto pra casa abatido Desencantado da vida O seu alegria me dá Nele você está Ah, se eu tivesse quem bem me quisesse Esse alguém me diria Desiste, essa busca é inútil Eu não desistia Porém, com perfeita paciência Volto a te buscar Volto a te buscar E te encontrar Bebendo com outras mulheres Rolando nadinho Jogando bilhar E nesse dia então Vai dar Na primeira edição Cena de sangue no bar Da Avenida São João Pai, com perfeita paciência Pai, com perfeita paciência Pai, com perfeita paciência Sigo a te buscar Pai, com perfeita paciência 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 Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.